Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta e última aula da disciplina imunologia. Daremos início agora às unidades 7 e 8 do caderno didático. Nessa aula vocês aprenderão sobre os principais aspectos do HIV, seu surgimento, as características do vírus e a sua ação no sistema imune, e também os métodos de diagnóstico. Além disso, abordaremos ainda nessa aula as interações antígeno-anticorpo e os principais ensaios imunológicos e as suas características. Lembrem-se de anotar as principais informações e, em caso de dúvidas, postem no ambiente virtual da disciplina. Vamos lá! Como surgiu o HIV? Após longos estudos, os cientistas acreditam que o vírus da AIDS tenha surgido em chimpanzés na República de Camarões, sendo que esses primatas eram portadores sadios do vírus da deficiência imunológica em símios. Uma infecção considerada a AIDS dos macacos e muito semelhante ao HIV, responsável pela pandemia humana de AIDS. Esse vírus provavelmente foi transmitido ao homem por meio do consumo de carne infectada. Segundo os cientistas, o vírus causador da AIDS dos macacos é mutante e teria dado origem ao HIV humano. Não há consenso sobre a data das primeiras transmissões, mas há indícios de que tenha acontecido por volta de 1930. O primeiro caso de que se tem conhecimento da infecção por HIV foi em um homem africano. Sua amostra de sangue foi tirada dezenas de anos antes que os cientistas conhecessem, inclusive, a existência do vírus da AIDS. Nas décadas seguintes, a síndrome ficou restrita a pequenos grupos e tribos da África Central, na região ao sul do deserto do Saara. Entre 1960 e 1980, surgiram diversos casos de doenças que ninguém sabia explicar, com os pacientes apresentando pneumonia e outras infecções secundárias. A AIDS só foi finalmente identificada em 1981, quando surgiu uma pneumonia muito rara nos Estados Unidos, que antes tinha sido vista somente em alguns pacientes com câncer ou usuários de drogas. A partir disso, a AIDS é reconhecida como síndrome e surgem vários relatos de sintomas em homossexuais nos Estados Unidos. Em 1982, começaram a aparecer os primeiros casos de AIDS no Brasil, primeiro em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 1983, os pesquisadores isolaram o vírus HIV pela primeira vez. O vírus HIV, ou vírus da imunodeficiência humana, é um retrovírus. Os retrovírus são vírus envelopados que possuem RNA de fitas simples como material genético. A estrutura básica do vírus é formada por um capsídeo, que é formado por uma camada proteica, e essa camada é recoberta por duas camadas lipídicas. O vírus obtém as moléculas lipídicas das membranas celulares do hospedeiro. Essas camadas são como um envelope viral, que garante uma proteção extra ao vírus. O capsídeo contém duas fitas de RNA, as enzimas virais, que são a transcriptase reversa, enzima que atua na transcrição do RNA para a DNA de dupla fita e é essencial para a replicação viral, outra enzima que é a protease, que atua na clivagem das proteínas em partículas necessárias no processo de montagem das partículas virais, e a outra enzima é a integrase. Essa enzima está envolvida no processo de incorporação do DNA de dupla fita no genoma da célula do hospedeiro. No capsídeo se encontram as proteínas P24 e P7. A matriz proteica que envolve o capsídeo é constituída pela proteína denominada P17. Por fim, essa bicamada lipídica externa contém a glicoproteína GP120, que está relacionada ao processo de penetração do vírus nas células hospedeiras, através da ligação com moléculas CD4, e também a glicoproteína GP41. Ela está envolvida no processo também de penetração nas células hospedeiras, promovendo a fusão com a membrana celular dessas células hospedeiras, a fusão do vírus com a membrana celular. O vírus HIV tem como alvo as células do sistema imunológico, principalmente os linfócitos TCD4, e ele provoca uma destruição progressiva dessas células. O HIV infecta as células devido à sua principal glicoproteína, que é a GP120. Essa proteína tem uma alta afinidade ao receptor CD4, se ligando aos linfócitos T auxiliares, e também a receptores de algumas quimiocinas nas células humanas. Além dos linfócitos, as outras células de defesa podem ser infectadas também, como macrófagos e células dendríticas. A infecção do vírus HIV acontece da seguinte maneira. Após o vírus se ligar aos receptores celulares, a membrana viral se funde com a membrana celular dos PD. Então, o vírus entra no citoplasma celular e o seu RNA é liberado. Uma cópia de DNA é sintetizada a partir do RNA do vírus pela enzima transcriptase reversa, que é do vírus. Esse DNA se integra ao DNA da célula hospedeira pela ação da enzima integrase. Esse DNA viral integrado, ele é chamado de provírus. O vírus passa a ser, então, capaz de formar uma estrutura central que migra para a membrana celular. E ele adquire, aí, nesse momento, o envelope lipídico, a partir da célula hospedeira. E, depois, ele é liberado como uma partícula infecciosa viral, pronta para infectar outra célula. A maioria dos casos de AIDS é causada pelo HIV tipo 1. Tem um outro tipo, que é o HIV tipo 2, que ele é endêmico na África Ocidental e ele é menos virulento e transmissível em comparação ao HIV tipo 1. E ele é menos comum também. Então, por que o sistema imune não é capaz de combater o HIV? O vírus HIV tem uma capacidade grande de mutação. Essa enzima transcriptase reversa, que é responsável pela produção de DNA a partir do RNA viral, ela realiza essa transcrição com muitos erros. Então, isso significa que cada vez que essa enzima copia as fitas de DNA, essas fitas geradas, elas podem ser alteradas, dando origem a diferentes mutantes desse vírus. E esse é um dos motivos que a resposta imune, que é altamente específica, não consegue combater a infecção. Além disso, a ativação do sistema imune pelo vírus produz uma quantidade adicional de linfócitos TCD4 ativados. E essas células serão alvo para novas infecções. Então, quanto mais linfócitos TCD4 tiver, mais eles serão infectados e o vírus vai se replicar. Então, ao infectar e desse modo interferir na função das células imunológicas, o vírus é capaz de evitar a sua própria erradicação. Em relação ao diagnóstico do HIV, os mais comuns se baseiam na busca de anticorpos no soro do paciente. É importante entendermos o termo janela imunológica, que é levado em conta para se fazer o diagnóstico sorológico de doenças. Antes da janela imunológica, o indivíduo, mesmo estando infectado, ele não pode ser diagnosticado por meio de exames de detecção de anticorpos. Caso ele faça um desses exames no período anterior, no período da janela imunológica, o exame será negativo. Por isso, essa janela imunológica é o período entre a infecção e o início da produção de anticorpos pelo organismo. No caso do HIV, no período de duas a seis semanas após a infecção, ainda não é possível diagnosticar por testes de sorologia. Nessa fase, o sistema imune ainda está sendo estimulado para gerar uma resposta específica contra o vírus. E após esse período, os linfócitos B irão se proliferar e se diferenciar em plasmócitos. E depois desse período, os anticorpos específicos para o HIV serão excretados pelos plasmócitos no sangue da pessoa infectada, podendo, assim, ser detectados por esses testes. A janela imunológica do HIV pode variar, podendo demorar até 120 dias. É importante salientar que, mesmo não sendo detectado nos exames, o indivíduo apresenta o vírus no organismo e pode infectar outras pessoas. Os testes sorológicos utilizados para detectar os anticorpos específicos para o HIV no soro são o ELISA e o Westerblotting. Eles serão explicados ainda nessa aula. Em relação à patogênese do HIV, é importante entendermos que o fato de uma pessoa ser soropositiva, ou seja, apresentar o HIV na corrente sanguínea, não significa que ela tem ou ter a AIDS. A sigla AIDS significa síndrome da imunodeficiência adquirida e pode se desenvolver em soropositivos ao longo do tempo, à medida que o HIV, que estava latente, se torna ativado e destrói células do sistema imunológico. A destruição dos linfócitos TCD4 após a infecção pelo HIV é ocasionada por um efeito citopático do vírus. Esse efeito citopático é a capacidade que o vírus tem de alterar a estrutura da célula hospedeira, resultando na produção de partículas virais nessas células e depois na alise e morte celular. O HIV também infecta outras células de defesa, como células dendríticas e macrófagos, e a morte dessas células resulta na destruição da arquitetura dos órgãos linfóides. Logo após a infecção pelo HIV, os indivíduos podem experimentar uma manifestação de sintomas leves, como febre e mal-estar, que estão relacionados com a invasão do vírus no organismo. Depois que o sistema imunológico passa a produzir anticorpos contra o HIV, a carga viral diminui consideravelmente. Então, essa sintomatologia regride e há um período chamado período de latência. Nessa fase, o indivíduo se torna assintomático. Esse período pode se prolongar por anos e a pessoa, mesmo sendo HIV positivo, não desenvolverá a AIDS. Mas, por outro lado, pode começar a haver uma perda progressiva das células T, CD4, nos tecidos linfóides e a destruição da arquitetura desses tecidos. Isso ocorre quando o vírus passa a ficar mais ativo e utilizar o maquinário das células para se multiplicar e infectar cada vez mais células. Assim, a contagem sanguínea de células T, CD4 começa a diminuir e quando a contagem fica abaixo de 200 células por milímetro cúbico de sangue, já é possível afirmar que esse indivíduo está com AIDS. Porque o número normal de células T no soro sanguíneo é de cerca de 1.500 células por milímetro cúbico. Então, esse processo de destruição das células de defesa do organismo torna inviável a resposta imunológica adequada por parte do organismo, favorecendo o surgimento das chamadas infecções oportunistas, que poderiam ser facilmente resolvidas pelo sistema imunológico saudável. Então, o vírus da AIDS em si não ocasiona a sintomatologia, mas ele permite a instalação de diversas outras doenças, como a pneumonia, candidias e toxoplasmose, herpes, alguns tipos de neoplasia, como câncer cervical e alguns tipos de linfomas. Em relação às formas de contágio, de transmissão, as principais formas de transmissão do HIV são por meio de relação sexual sem uso de métodos de prevenção, uso de agulhas contaminadas, a transferência transplacentária, ou seja, da mãe para o filho durante a gravidez ou no parto. E também pode ocorrer a transmissão por meio de transfusão de sangue e produtos sanguíneos infectados. A patogenia da AIDS, ela foi significativamente alterada pela terapia efetiva com os fármacos antirretrovirais. Com o tratamento apropriado, os pacientes exibem progressão muito lenta da síndrome, apresentando poucas infecções oportunistas. O tratamento atual da AIDS tem o objetivo de controlar a replicação do HIV. Esse tratamento é chamado de terapia antirretroviral de alta atividade. Ele é responsável por reduzir a mortalidade dos soropositivos em 40% a 70%. A terapia de combinação antirretroviral é formada por uma combinação de vários fármacos com as seguintes ações. O bloqueio da atividade da enzima transcriptase reversa, impossibilitando assim a transcrição correta do DNA viral e assim a replicação do vírus. O bloqueio da atividade da enzima protease. Essa enzima cliva as pré-proteínas precursoras, permitindo a montagem da partícula viral madura. E sem a ação dela, a partícula viral não deixa a célula e não invade as células vizinhas. E esses fármacos bloqueiam ainda a enzima integrase, impedindo a integração do genoma viral às células pedeiras. Esses medicamentos apresentam benefícios consideráveis, mas eles também possuem algumas desvantagens, como o fato do HIV poder sofrer mutações e se tornar resistente a eles. E também tem efeitos colaterais, como náuseas, vômitos e hepatotoxicidade. Existem muitos estudos a respeito de novos tratamentos para AIDS, inclusive uma pesquisa recente realizada no Brasil que teve resultados animadores. Vejam o vídeo disponibilizado no ambiente virtual. Agora vamos falar a respeito do sistema de grupos sanguíneos ABO e RH. O sistema ABO foi descoberto em 1900 pelo médico austríaco Landsteiner. Ele verificou que, quando as amostras de sangue de determinadas pessoas eram misturadas, as hemácias se juntavam, formando aglomerados semelhantes a coágulos. A partir disso, foi descoberto que determinadas pessoas têm sangues incompatíveis e sabe-se que, quando os sangues incompatíveis são misturados, há uma resposta semelhante à reação dos anticorpos aos antígenos. No sistema ABO existem quatro tipos de sangue, A, B, AB e O. Esses tipos são caracterizados pela presença ou não de antígenos na membrana das hemácias. Esses antígenos são chamados de aglutinogênios. E também os tipos sanguíneos são caracterizados pela presença ou ausência de outras substâncias no plasma, que são anticorpos, chamados de aglutininas. Existem dois tipos de aglutinogênios, A de A e B, e dois tipos de aglutinina ou anticorpo, anti-A e anti-B. Pessoas do grupo A possuem o aglutinogênio A nas hemácias e a aglutinina anti-B no plasma. As do grupo B têm o aglutinogênio B nas hemácias e a aglutinina anti-A no plasma. Pessoas do grupo AB têm aglutinogênios A e B nas hemácias e nenhuma aglutinina no plasma. E pessoas do grupo O não têm aglutinogênios nas hemácias, mas possuem os dois anticorpos, anti-A e anti-B no plasma. Isso tudo implica que indivíduos do grupo A não podem doar sangue para indivíduos do grupo B, porque as hemácias com antígeno A, ao entrarem na corrente sanguínea do receptor, que é tipo B, são imediatamente aglutinadas pelo anti-A presente nele. Dessa forma, acontece uma destruição dessas hemácias. Por outro lado, indivíduos do grupo B não podem doar sangue para indivíduos do grupo A. E também os indivíduos do grupo A, B ou AB não podem doar sangue para indivíduos O, pois eles têm aglutininas anti-A e anti-B, que aglutinam as hemácias portadoras de antígenos A e B ou de ambos. Indivíduos do tipo O podem doar sangue para qualquer pessoa, porque eles não possuem aglutinogênios A e B nas suas hemácias. Esses indivíduos são chamados doadores universais. Já os indivíduos AB podem receber qualquer tipo de sangue, porque eles não possuem aglutininas no plasma. Por isso, pessoas do grupo AB são chamadas receptores universais. Devemos ressaltar que indivíduos com o tipo sanguíneo O podem doar seu sangue para qualquer indivíduo e só podem receber sangue de pessoas do mesmo grupo sanguíneo O. Em 1940, o mesmo médico austríaco descobriu a existência do chamado fator RH, que era responsável pela incompatibilidade de alguns tipos de sangue, mesmo quando o sistema ABO era respeitado. O fator RH é um grupo de antígenos também encontrados nas hemácias, que é de grande importância clínica, estando envolvido nas reações de transfusão de sangue juntamente com os antígenos pertencentes ao sistema ABO. O sistema RH segue a mesma lógica do sistema ABO. O antígeno RH, também chamado de antígeno D, pode ou não estar presente nas membranas das hemácias. Se ele estiver presente, o indivíduo é classificado como RH positivo. Aquelas pessoas que são RH positivo não têm anticorpos contra o antígeno RH, podendo receber sangue tanto RH positivo quanto RH negativo. Por outro lado, se o indivíduo não expressar o antígeno RH nas membranas das hemácias, ele é classificado como RH negativo. Pessoas que são RH negativo também não possuem anticorpos contra o antígeno RH, mas eles podem desenvolvê-los caso sejam expostos ao sangue RH positivo. Por isso, eles só podem receber sangue RH negativo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre alguns testes de imunodiagnóstico. As reações imunológicas que envolvem a ligação antígeno-anticorpo podem ser visualizadas ou quantificadas por meio de diferentes marcadores para o antígeno ou para o anticorpo. Entre os marcadores mais utilizados, podemos citar os fluocromos e as enzimas. Dentre os testes de imunodiagnóstico, a imunofluorescência é uma técnica que permite a visualização de antígenos nos tecidos ou em suspensões celulares, utilizando corantes fluorescentes, que absorvem luz e a emitem em um determinado comprimento de onda. Quando o corante está ligado ou conjugado com o anticorpo, os locais de reação entre o antígeno e o anticorpo conjugado podem facilmente ser visualizados. Então, as indicações dessa técnica são detecção de vírus, parasitas, antígenos de tumor, das amostras. Existem os testes de imunofluorescência direta e indireta. No teste direto, também chamado de técnica de camada simples, o anticorpo específico é marcado com corante, que é chamado de fluocromo, e esse conjunto dos dois é chamado de conjugado. O conjugado é adicionado à lâmina contendo a amostra que se quer analisar se o antígeno está presente ou não. É feita, então, a incubação dessa lâmina para que possa haver a ligação do antígeno-anticorpo e depois essa amostra é lavada e visualizada em um microscópio de fluorescência. Na imunofluorescência indireta, o antígeno é previamente fixado na lâmina e aí o soro do paciente contendo ou não as imunoglobulinas específicas para esse antígeno é aplicado sobre a amostra, sobre a lâmina e essa lâmina é incubada por um período de 30 minutos para possibilitar a reação entre o antígeno e o anticorpo. Depois, essa lâmina é lavada para que sejam removidas todas as imunoglobulinas que não forem fixadas ao antígeno. Em seguida, uma substância denominada anti-imunoglobulina que é marcada com uma substância fluorescente é adicionada a essa amostra. Nesse caso, ela será o conjugado. Então, se houver imunoglobulinas fixadas elas irão se ligar a esse conjugado. Novamente, a amostra é submetida a um período de incubação de 30 minutos. Esse procedimento é seguido da lavagem e secagem dessas lâminas. Ao final, as lâminas são analisadas ao microscópio de fluorescência. O ensaio ELISA é um teste imunoenzimático que utiliza antígenos purificados feitos em cultura celular ou por meio de tecnologia molecular recombinante. Existem variações desse teste mas na metodologia básica os antígenos são fixados em placas de plástico constituídas por pocinhos e depois o soro do paciente é colocado nesses mesmos pocinhos. Se o soro possuir imunoglobulinas específicas para aquele determinado antígeno elas se ligarão a esses antígenos na placa. Na segunda etapa é incluído um segundo anticorpo que vai se ligar às imunoglobulinas. Esse segundo anticorpo está ligado a uma enzima. A enzima mais utilizada nesse teste é a peroxidase. Depois, quando o substrato dessa enzima é adicionado ocorre uma reação e os pocinhos onde ocorreu essa reação antígeno-anticorpo apresentarão uma coloração. A intensidade da cor é proporcional à concentração de anticorpos na amostra de soro. Essa técnica é considerada de baixo custo, alta sensibilidade e especificidade. A técnica Western Blotting é uma técnica de imunodetecção de proteínas que é muito utilizada na pesquisa de antígenos ou anticorpos. A técnica baseia-se na separação das proteínas por peso molecular através da eletroforese. Depois é feita a transferência da amostra para uma membrana e a detecção da proteína de interesse com um anticorpo específico. Os passos para a elaboração dessa técnica podem ser resumidos em cinco etapas. A extração e quantificação das proteínas, a eletroforese em gel de poliacrilamida, depois as bandas proteicas são transferidas para uma membrana de nitrocelulose e é feita a adição de imunoglobulinas a essa membrana. Depois, uma antimonoglobulina conjugada com uma enzima é adicionada. A enzima ficará florescente em contato com seu substrato. Assim, a fluorescência indicará a presença do anticorpo pesquisado. O Western Blotting é um teste extremamente sensível e é utilizado nos seguintes casos para determinar o tamanho a quantidade de proteína em uma amostra para o diagnóstico de doenças detectando anticorpos presentes no soro. É utilizado ainda como teste confirmatório para o HIV quando a ELISA apresenta o resultado positivo. Então é isso, pessoal. Obrigada e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto